O inimigo chegando na A.O. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Pelo Royal, o gas está se aproximando, é melhor sair daí. A gente devia descer ali. A gente devia descer ali. O objetivo principal é matar todo mundo. O objetivo principal é matar todo mundo. A gente devia descer ali. A gente devia descer ali. A gente deve descer ali. Ah, que bom. Obrigada. Blindagem corporal aqui. Blindagem corporal aqui. Blindagem corporal aqui. Blindagem corporal aqui Eu que piloto Volte passageiro O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização Eu que piloto Eu que piloto Ah, está todo atrasado, hein? Escuta, soldado, ganhe aqui e você volta para a linha de frente, mas se você perder, você já era. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Ah, sim. Mentira, deu. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Obrigado. 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 Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Estil chegando na área. Olho no céu. Porra! Estão atirando em mim! Estão atingindo. Estão me atingindo. Estão atingindo. Vamos lá. Vamos lá. E aí, beleza? Tá de onde? Meu Deus. Estou do Mato Grosso, Cuiabá. Nossa, verdade. Eita pega! E ainda caí meio longe ainda. Espera aí. Você está caindo lá, né? É. Você que sabe. Não, você que... No roxinho, então. Bora no roxinho. Porque... Tem gente aqui. Espera aí. Calma aí. Você está... Calma aí. Você está para onde? Espera aí. Ah, tá. Você marcou aí, né? Espera aí. Então... Vixe, vixe, vixe. Já caí. Já caí. Já caí. Já caí. Vai. Vai segurando ele. Não morre, não. Vou voltar, vou voltar. Você mereceu. Tirei na cabeça do malado. Você está na onde? Espera aí. Ah, tá. Já vi, ó. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Tem ninguém aí, não, né? Ninguém. Beleza. Beleza, espera aí. Calma aí. SMT aqui. Alguém precisa disso? Ué, tu tem aí o... Colete? Vamos lá. Vai para baixo. Não, não, não. Para, 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 para usar. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para a base. Está em cima. Aham. Eu vou descer. Dá, que deve ter um monte de gente. Está com drone? Foi, foi. Fui lá. Estou aqui embaixo, já. Estou aqui só. Você quer ir para algum lugar ou vai ficar esperando? Já chegando. Foi, fui. Foi, fui eu que abri. Deixa eu fechar aqui. Fante inimigo acima. Alguém precisa disso? Ah, é uma lojinha? Veículo leve aqui. Beleza, pode ser. Beleza, estamos dentro. Rastrear movimento. Radar pessoal aliado acima. Não vai passar, não passa pela janela? Tenta sair daí de onde você está, da janela. Espera aí. Foi? Dá uma vistoriada. Seguindo. 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 Voltado. Aham, vi. Beleza. Então, tá. Aham. Estão vindo para... Calma aí. Estão vindo para cá, não. Seguindo. Espera aí. Pita, pita. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Cuidado, cuidado, cuidado. Estão atirando em mim. Vou pegar. Puta merda. Esse cara. Ah, ele está... Ele está mirado, ele está mirado. Ele está mirado. Ótimo. Aí, ele entrou. Ele entrou, cuidado. Puta merda. Aí, tá. Está derrubado. Puta, véi. Caralho, mano. Era dois que tinha? Ah, calma aí. Me adicionei barulho de novo. Ah, eu estou desna... Ah, peraí. Não, está desnaindo. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue sair. Foda que não tem outra arma. Vai, vai. Ah, cara. Cara, mas a gente volta mais forte da próxima vez. Mata merda, mano. Isso deve ter atirado rápido. Ele mirou primeiro, eu acho. Vai de novo. Não, cadê? Adiciona lá. Ah, tá. Adicionei. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entrou? Aí. Pronto, bora. Então bora então. Ah, calma aí. Eu já busquei partida já. Ah, esse aí foi, mano. Não, mas... O cara tem matado nós dois, velho. Eu não tinha visto que ele tinha entrado. Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Cadê o carro? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Eu não sei se tinha saído. Ah, tá. Não, né? 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 Pratiquem quanto podem A gente vai mobilizar daqui a pouco Posto chegando na área Olho no céu Hostil chegando na área Olho no céu A brincadeira acabou Você está indo para o Warzone Já marcou aí Vai A gente devia descer ali Já cai Cadê onde está a marcada Ah tá Aqui é na Aqui ó Aqui perto Elimine todos os alvos na O Seguindo Beleza Isso aqui mesmo Atirando Ah tá Tô meio assusto Peraí Vamos ver aqui Tem um carinha nosso Lá do outro lado Seguindo Tá E aí Helicóptero aqui Alguém precisa disso Dá pra o que Olha Veículo leve aqui Eu ia atirar daqui Peraí Ó Aqui Aqui Derrubei um Ah Não sei Opa Véi Caralho De novo Eu tinha derrubado um também Eu caí Aí Sua vez Soldado Agora vai lá Dá um jeito Nessa merda Você tá voltando pra linha de frente Você mereceu Não consegui sair do negócio Peraí Vai cair na onde Vai cair na onde Cá se movendo Vai que a gente tá marcado Vai que a gente tá marcado O seu aliado foi liberado para a remobilização Peraí O seu companheiro de equipe tá acabado Voltando pra base Beleza Onde tá marcada? Fã de inimigo acima Beleza Estamos dentro Rastrear movimento Consegui voltar Eu que piloto Inimigo Tem cara chegando aqui atrás de mim Peraí Tem cara Tem cara aqui perto de mim Passou Passou Aqui dentro Aqui ó Mataram Eu acabei de derrubar Eu acabei de derrubar Um 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 Olha o helicóptero. Cuidado, cuidado, ah, vixi. Atira! Caiu. Vou saltar você agora. Ah, ali em cima, ali em cima. Espera vir. Deixa ele passar, deixa ele passar. Aí, aí, aí. Posto de socorro aqui. Alguém precisa disso? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento 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 Tchau, tchau. 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 Alguém precisa disso? Não, a New Farmland? Veículo leve aqui. Ixi, Maria, caiu um monte aí. O objetivo principal é matar todo mundo. Ixi, já caí, já caí, já tem altos. Eu vou... Olha, eu tô pra trás. Beleza. 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 E aí, já caí, já caí, já caí, já caí. O que, caiu? O que, caiu? O que, caiu? Eu tô vendo aqui, já caí, já caí, já caí. Eu tô vendo aqui, já. Andando pra casa. Ah, não. Ah, não. A luta tá começando. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. Você é o próximo amigo. Se prepara. Sem mira? Agora vai lá, dá um jeito nessa meta. Olha, ele tá bem aqui, aham. Só a carinhada. Ah, mas eu nem sei antes que eu vou cair aqui. Já chegando. Agora vai lá. Olha lá, puta. Fugiu. Ah, caralho, caralho. Ah, nem estou vendo ele. Ah, é ali embaixo. Nem vê. Ah, percaçado é uma doida. Vai, aham. Vai, vai sim. Ah, pude sair daqui. Já. Esse é o meu perigo. Ah, é ali embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hostil chegando na área. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Tchau, tchau. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Esquece isso. Soldado inimigo a caminho. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Soldado inimigo a caminho. O carro está se aproximando. 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 Agora você está marcado como procurado. Olho aberto. Veículo leve aqui. Veículo leve aqui. Veículo leve aqui. Seguindo. 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 Você sobreviveu. Bom trabalho. Tá. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Seguindo! Foi atingida! Vamos! Vou sentar no Gulag agora. Luta para ganhar a remobilização. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. Você mandou ver. Preparar para a remobilização. Então... . 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 no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas, mandando pra casa. Agora é com você. Foco na vitória. Caixa de armamento aliada chegando. Tem gás chegando. Estou na segura realocada. Tchau. Tchau. Vai pra área marcada. Você não tem muito tempo. Vou dirigir. Bora. Tem gás chegando. Tchau. 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 Tudo concluído. Bom trabalho. Seguindo! Seguindo! Vou te dirigir por cima. Vou te dirigir. Volte para o engenheiro. Vou te editar. O que é isso? 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 O que é isso?